Oxalaya é um gênero de dinossauro terópode espinossaurídeo que viveu onde é hoje a região nordeste do brasil durante um andar xenomaniano do período cretáceo superior a cerca de 100,5 e 93,9 milhões de anos atrás seus únicos fósseis conhecidos foram encontrados em 1999 na ilha do Cajual nas rochas da formação Alcantara conhecida por sua abundância de espécimes fósseis fragmentados e isolados embora Oxalaya seja conhecido apenas a partir de dois ossos cranianos parciais Kellner e seus colegas descobriram que seus dentes e crânio tinham algumas características distintas não vistas em outros espinossaurídeos ou terópodes incluindo dois dentes de substituição em suas cavidades e um palato secundário o habitat de Oxalaya era tropical densamente arborizado e rodeado por uma paisagem árida este ambiente tinha uma grande variedade de formas de vida também presentes no cretáceo do norte da África devido à conexão da da América do Sul da África como algumas partes do supercontinente gordoana como um espinossaurídeo os traços do crânio e da dentição de Oxalaya indicam um estilo de vida parcialmente piscívoro semelhante ao dos crocodilos crocodilianos modernos evidências fósseis sugerem que os espinossaurídeos também predavam outros animais como pequenos dinossauros e pterossauros Oxalaya provém da formação Alcantara uma sucessão de rochas sedimentares que fazem parte do grupo Itapecuru da bacia de São Luís Graujaú na região nordeste do Brasil essas rochas foram datadas por cientistas como sendo do andar chernomaniano do período cretáceo superior a cerca de 100,5 e 93,9 milhões de anos atrás aflorando na costa norte da formação a localidade de Iláge do Coringa é composta principalmente de arenito e lamito juntamente com camadas de rochas conglomeradas contendo fragmentos de plantas fossilizadas e vertebrados esses sedimentos foram depositados em condições marinhas e fluviais semelhantes as da formação barinha no Egito onde restos de espinossauro foram encontrados em 1999 fósseis de Oxalaya foram recuperados da laje do Coringa Oxalaya é um dos três espinossaurídeos descobertos no Brasil sendo os outros dois Irritator e seu possível sinônimo Angaturama ambos também conhecidos inicialmente a partir de crânios parciais eles foram descobertos na formação Romu Ando do grupo Santana parte da bacia do Araripe os microfósseis datam dessa formação como sendo do Albiano cerca de nove a seis milhões de anos antes do Oxalaya o registro fósseis de espinossaurídeos é escasso comparado aos de outros grupos deterópodes poucos fósseis corporais são conhecidos e a maioria dos gêneros foram nomeados a partir de elementos isolados como vértebras ou dentes o espécime holotipo de Oxalaya quilombenses designado MN6117V foi encontrado em situ em seu local original de deposição com parte do lado esquerdo embutida na matriz rochosa consistindo de pré-maxilas fundidas ossos frontais do focinho de um indivíduo grande fragmento isolado e completo da maxila esquerda osso da mandíbula superior principal foi atribuído a Oxalaya por apresentar as mesmas características gerais que acontecerem nos espinossaurídeos a maxila foi descoberta na superfície de uma rocha possivelmente tendo se movido de sua localização original após a erosão ambos os fragmentos ossos foram encontrados na ilha do Cajual no estado do Maranhão e foram alojados no Museu Nacional do Rio de Janeiro a pré-maxila do holotipo tem aproximadamente 201 milímetros milímetros de comprimento com uma largura preservada de 115 milímetros a largura original máxima é estimada de 126 milímetros e uma altura de 103 milímetros com base no material esquelético de espinossaurídeos relacionados o crânio de Oxalaya teria cerca de 1,35 metros de comprimento sendo menor que o do espinossauro que foi medido em aproximadamente 1,75 metros pelo palântuolo italiano Cristiano Dau-Sasso e colegas em 2005 a ponta do rosto é ampliada e a extremidade traseira contraída tomando a forma de roseta terminal que distingue os espinossaurídeos esse formato estaria entrelaçado com a frente também expandida do dentário o rosto de Oxalaya apresenta forames orifícios amplos amplos e profundos que eram possivelmente os canais nutritivos para vasos sanguíneos e nervos também era mais arredondado em vista lateral que o espinossauro cuja mandíbula superior terminava em um ângulo decente mais agudo como mostrada os amostras M, S, N, M, V, 40 e 47 e M, N, H, N, San, 124 as pré-maxilas tem 7 alveolos de cada lado o mesmo número encontrado em Angaturama e Cristatossauro sucomimos e M, N, H, N, San, 124 ou M, S, N, M, V, 40 e 47 outro exemplo lá da mandíbula superior do espinossauro tinha apenas 6 não se pode confirmar se esse número menor de dentes é devido a ontogenia para isso seria necessário uma amostra de tamanho maior um grande diastema separa a terceira cavidade dentária da quarta encontrado em todos os outros espinossaurídeos sendo menor em sucomimos os dentes de espinossaurídeos relatados na laje do coringa foram classificados em dois morfotipos primatários primários pelo paleontólogo brasileiro Manuel Medeiros em 2006 ambos mostram dentição típica de espinossaurinos embora o morfotipo 2 tenha esmalte dentário mais suave que o primeiro os dentes de Oxalaya exibem uma morfologia mais próxima do morfotipo 1 enquanto o segundo grupo de dentes ou representa dentes desgastados os do morfotipo 1 ou de um espinossaurino não descrito da formação Alcantara os elementos da espécie tipo de Oxalaya se assemelham aos dos espécimes MSNMV4047 e MNHNSAN124 sendo ambos atribuídos ao espinossauro a egípcios Kenner e colegas diferenciam Oxalaya desse taxon e de outros espinossaurídeos por características dentais e automóficas específicas como seu palato secundário o ornamento e a posse de dois dentes a posse de dois dentes de substituição encontrados nas posições que ocupavam no animal vivo espinossaurídeos mais fragmentados como o Cialmasauro e o Sinopolisauro Fusense foram baseados apenas por dentes dificultando sua separação de outros taxons. Estos de fósseis de dinossauro na formação Alcatara sugerem a presença de Diplodocídios como Itapeuassauro, Titanossauros Basais, o Terópode Gigante Carcharodontossauro, um Noasaurídeo intimamente relacionado ao Maseacassauro e um Dromelsaurídeo. Além disso dentes característicos e um centro vertebral foram atribuídos a espinossauro. A maior parte da flora e fauna descoberta na formação Alcantaran também estava presente no Norte da África nos leitos do Grupo Quinquen no Marrocos durante o Senomaniano, com algumas exceções, incluindo Oxalaya Quilombensis, Atlanticopritis Equatorias, Equinociodos Alcatarensis e Coringa Sucos Anisotontis. Como era um espinossaurídeo, Oxalaya teria membros anteriores grandes e robustos, membros posteriores relativamente curtos, espinhos neurais alongados, formando uma crista ou vela nas costas e altos espinhos neurais em suas vértebras caudais que, se semelhantes às caudas dos crocodilianos modernos, pode ter ajudado o animal na natação. É possível que o espinossaurídeo pronunciado é identificado como Empirossauro em Terra Nova, seja um Oxalaya adulto, já que o Carnotauro com chifres também apareceu no show, também foi um Terópode que viveu na América do Sul. O Oxalaya está no Jurassic World Evolution 1, somente como um mod. O Oxalaya também está em Jurassic World Evolution 2, somente como um mod. O Oxalaya está no jogo Jurassic World Primal Ops. Ele faz parte dos novos dinossauros Dominion. Em Jurassic World Primal Ops, ele é um dinossauro lendário da família do Baryonyx. Os outros dinossauros que também chegaram na atualização do Minion são Giganotossauro, Eyniosauro, Gojirassauro, Miragaya, Nodossauro, Pirohaptor, Tapejara, Tilocefalo, Atrociraptor, Hitator, Liensternus, Metriacantossauro, Ranforrincus, Sauropelta e Estegoceras. Apesar de sua relação com o espinossauro, suas características no jogo são muito mais realistas e de acordo com as do animal real. Por exemplo, é mostrado corretamente como a barbatana caudal, algo que os outros espinossauros da franquia não possuem, mas os espinossauros reais possuem. O Oxalaya só teve um único brinquedo, que é um Oxalaya de uma marca desconhecida. E bom gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para vocês não perderem os vídeos que saem aqui no canal, comente do que achou do vídeo e compartilhe o canal. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!